Boa noite, amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor, que o Senhor nesta noite possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a graça do Senhor e a misericórdia do Deus Pai venha repousar sobre vocês nesta manhã. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo e amigo, profeta Vinícius Almeida, que diariamente está orando pela sua vida para que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua família e você que ouvirá esta oração. Tenha certeza que o Senhor tem novidades, bênçãos, curas e libertações. Tenha certeza que Deus tem milagres, respostas para te passar, para te conceder nesta noite maravilhosa. Eu creio no poder do Senhor, eu creio neste Deus Santo, justo e verdadeiro. Eu tenho a convicção que nós, nós sairemos daqui desta oração, renovados pela presença do Senhor. Renovados pela graça do Senhor, renovados pelo teu Espírito Santo. Tenha certeza que sairemos desta oração impactados pelo poder de Deus. Mas antes de eu estar orando pela sua vida, eu quero pedir que você que não é inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho da notificação, tá bom? Para que toda vez que enviarmos vídeos de orações diárias aqui, o YouTube possa notificá-los. Todos os dias estamos postando vídeos novos de orações. E para que você seja abençoado, não perca, se inscreva, ative o sininho da notificação, ok? Que desde já, o Senhor Jesus possa te abençoar de uma forma poderosa e maravilhosa. E eu te digo, creia no Senhor. Creia que através desta oração, Deus fará maravilhas, prodígios e sinais. Entregue os teus problemas ao Senhor. Entregue as tuas dificuldades, ansiedades. Entregue a aflição que está no teu coração, nas mãos do Senhor. E creia que Ele te responderá e entrará com a providência no nome de Jesus. Agora, vamos orar nessa oração da noite. Senhor, meu Deus, estamos iniciando mais um momento de oração. A oração da noite neste dia. Pai, que desde já, o Senhor possa nos perdoar pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Perdoar a nossa família pelos erros, pelos pecados, em nome de Jesus. Louvamos ao teu santo nome. Porque mais uma vez, o Senhor está nos concedendo a oportunidade, nessa noite maravilhosa. para agradecer ao Senhor, para aclamar, suplicar e adorar o teu santo e bendito nome, que é digno de toda honra e de toda a glória. Senhor, meu Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a vida deste homem, desta mulher, que está ouvindo esta oração. Abençoe de uma forma poderosa. Vem pactá-lo, Senhor, com o teu poder, com a tua graça e com a tua renovação. Faz maravilhas acontecer. Abre portas onde não tem, Senhor. Abre portas que estão trancadas. Resolva causas na justiça. Abençoe, meu Deus, a noite desta pessoa. Que seja tranquilo e abençoado. Pai, nós te pedimos, nessa noite, que o Senhor derrama uma proteção espiritual do Senhor. Para que haja proteção na nossa casa, na nossa família e na nossa vida. Para que nenhum mal venha adentrar. Para que nenhum mal venha entrar e querer causar destruição. Desuniões, contendas. Não deixe, Senhor. Para que ele não venha causar ruínas no nosso meio, no meio da nossa casa. No meio da família desta pessoa que ouve esta oração da noite. Eu tenho a certeza do teu poder. Eu tenho a certeza da tua glória. Eu tenho a certeza das tuas maravilhas. Tu és Deus Santo. Tu és Deus Justo. Tu és um Deus poderoso e fiel. O Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é o Deus que justifica os filhos teus. O Senhor é um Deus protetor. O Deus que não deixa nenhum mal nos acontecer. E é este Deus que estamos adorando, glorificando e enaltecendo o nome dele nesta noite. Recebe da onde você está ouvindo esta oração. Que você será renovado. Que você será tocado por Deus neste exato momento. Da onde você estiver ouvindo esta oração. Receba esta palavra profética. O Senhor derrama hoje bênção sobre você. O Senhor hoje derrama cura sobre a tua casa. A libertação chega hoje sobre vocês. E o mal que até hoje causava desunião, discórdia, confusão e destruição na tua casa, na tua família, baterá em retirada. Eu profetizo que o Senhor Deus, nesta noite, está quebrando maldições. Está desfazendo trabalhos das trevas. E está entrando com o prover dele sobre a tua vida e sobre a tua casa. Tenha esta convicção. Tenha esta certeza. Você que chegou neste vídeo para ouvir esta oração, escute isso aqui. Eu te digo uma coisa. Você não chegou neste vídeo em vão. Deus quer falar algo com você. Deus quer te abençoar de uma forma sobrenatural até o término desta oração. Eu tenho a certeza disso e eu tenho a convicção. Tenha certeza que quando você acordar, você terá bênçãos para contar, bênçãos para receber e bênçãos para testemunhar. Eu profetizo pela fé do nome de Jesus. Você ainda viverá as promessas de Deus nesta terra. Você viverá ainda os milagres de Deus nesta terra. Porque o que o Senhor tem na sua vida não acabou, como muitos estão dizendo por aí. Tem muita gente olhando para você e dizendo, o seu chamado acabou. O teu ministério acabou. As promessas que Deus te fez não vão concretizar, não vão se cumprir. Cadê as promessas que Deus te fez? Até hoje você espera e nada se cumprir. O inimigo tem usado pessoas sim. Pessoas para te desanimar. Para apontar o dedo para você e dizer, Deus não está contigo. Mas o que eles não sabem é que mesmo no silêncio, o Senhor trabalha por você, por nós e pela nossa família. Então tenha certeza que mesmo Deus em silêncio, Deus está trabalhando por você. E no momento certo, o que você tiver de receber, você receberá. E será grande, será maravilhoso, será extraordinário. Eu tenho a convicção disso. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus não esqueceu de você. Entenda isso, Deus não esqueceu de você. Eu profetizo que você ainda viverá as promessas de Deus. Que as promessas de Deus começarão a se cumprir na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. E antes de eu finalizar esta oração, eu profetizo que as janelas do céu sejam abertas. E bem ou são sem medidas, venham repousar sobre você e sobre a sua casa. Receba esta oração. A oração da noite em nome de Jesus. Irmãos, irmãs, eu peço aqui mais uma vez que você que não é inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva. Ative o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo nosso, tá bom? Se inscreva e ative o sininho da notificação. Que a graça do Senhor e a misericórdia do Pai Eterno repouse sobre você e sobre a tua família. Em nome de Jesus.